Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades dos nossos youtubers favoritos. E rolou a festa Aviões Fantasy e muitos influenciadores digitais estavam por lá, incluindo Thaís Teixeira, que postou no seu Instagram o look que escolheu para o evento. Acontece que uma seguidora comentou na publicação se ela estava grávida, em tom de ironia, sobre a forma física da influenciadora. Thaís rebateu o comentário, dizendo que estava assim, do marido dela. E a treta recente de Karina Rangel e os hábitos sobre limpeza e organização da moça ainda rendem nas suas redes sociais. Recentemente, Karina postou uma foto com a seguinte legenda. Posso te contar um segredo? Eu não tomo banho há sete dias. E nos comentários, muitos seguidores criticaram a youtuber, falando que essa história já deu o que tinha que dar e que ela deveria parar de ironizar e tocar nesse assunto. E parece que a treta entre a Brackman e os Neagle ainda não terminou e está longe de acabar. No Twitter, Victor Trindade postou que John Vlogs bloqueou ele na rede social. E Felipe Neto fez mais uma boa ação. No Twitter, ele respondeu a uma seguidora que pedia ajuda para comprar uma cadeira de rodas porque tem paralisia cerebral. Ele respondeu o comentário e ainda disse o seguinte, Linda, me manda seu e-mail por direct. Minha equipe vai entrar em contato para te dar a cadeirinha nova, tá? Beijo e muita força! E aí, curtiu as novidades? Me conta o que achou aqui nos comentários. Eu te vejo também no meu Instagram. É arroba junogueiraoficial. Até o próximo vídeo. Ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Ative as notificações para não perder nenhuma novidade.